Olá amigo e amiga das cuas, bem-vindos ao Guia Automotivo na Cidade. Estamos aqui no balanço geral, mamãe e papai. Hoje eu vou mostrar algo inédito pra vocês, hein? O rei da gambiarra aqui do Ceará. Vou nem perder mais tempo não. Solta aí, produça! Nasa, é melhor você fechar as portas, você perdeu! A criatividade do brasileiro, do nordestino, do cearense não tem limites. Vou entrevistar o rei da gambiarra aqui do Ceará. Ele fez um negócio aqui que é totalmente inédito. O nome dele é... Gerônimo! Esse aqui é o João Pedro, tudo bem? Beleza! O vídeo dele que ele fez, né? Viralizou aqui do Gerônimo, que é mecânico de motos, é isso? É sim! Beleza! Ele vai explicar pra gente agora como é que ele inventou essa gambiarra. Vamos lá? Esse cara é de um amigo aqui, do João Pedro, que estava com problema, né? No... Rapaz, a criatividade do brasileiro não tem limite não, viu? Nasa, tu se lascou, Nasa. Olha, peraí, peraí, olha só. O vidro elétrico, que era... Mostra antes como é que era o negocinho, os lutões, ó. Antes era assim, queimou tudo, ó. Gente, vou mostrar aqui, ó. Vidro elétrico, né? Normal. Queimou. O que é que o Gerônimo fez? Explica pra gente, Gerônimo. Eu consegui uma simples tomada, né, de casa, de extensão e fez esse vídeo aqui, ó. Aqui desce... Ah, rapaz! E aqui vai subir, né? E qual é o segredo, né, de invertido? Por que é que é invertido? É porque é corrente contínua, uma sobe e uma desce, ó. Aí baixando, subindo, depois que você subir o vidro, vai guardar seu carro, você pega, tampa o buraco, ninguém vai ver. Agora me diz uma coisa, quanto é que ele iria gastar, né, se ele fosse ajeitar aqui o normal? 500 reais. 500 reais, né? E aqui, quanto do gambiarra ele gastou quanto? 15 reais. 15 reais! Galera, meu Deus do céu, a economia. Rapaz, eu iria gastar 500. A crise chegou no Brasil, né? Olha aí, meio salário mínimo ele ia gastar, agora ele gastou um lanche, uma merenda. Exatamente. Mas, rapaz, Jerônimo, se a NASA ver esse nosso vídeo, você topa trabalhar lá? Toda hora. Mas, rapaz, parabéns, até a meninada também tá curiosa aqui. Parabéns, qual é a tua idade? 26 anos. Tu trabalha como mecânica há quanto tempo? De moto, sim, uns 10 anos. 10 anos. De carros e motos? A gente faz uma gambiarrazinha no carro, né? João Pedro foi o que postou o vídeo aqui do grande inventor. E aí, esse vídeo já tá com quantas visualizações? Vai chegar a um milhão de visualizações. Rapaz, parabéns, hein? Foi só uma brincadeira da gente, a gente não sabia que ia repercutir tanto, entendeu? Rapaz, e se a NASA quiser contratar o homem, mas tu vai ficar sem mecânica. Rapaz, eu não vou pra disposição pra qualquer coisa. Gerônimo, tu não faz só esses inventos, não. Tu fez outra gambiarra aqui, que eu sei, já me falaram aqui nesse carro, que o carro ia gastar, era mil reais? Talvez ou mais, né? Homem, o que é que tu fez? O que é que tava acontecendo com o carro? Chegou no repórter, tava tudo se faz um gato combustível aí, eu entrei de parte dele rapidamente pra poder funcionar. Mas qual foi a gambiarra que tu fez, homem? Não foi, não, segredo, né? Eu sou o mestre dos macos. Obrigado, eu já vi de tudo, mas nem isso aqui, ó. Vai, vai, olha aqui, meu amigo. Vai baixar, como é que faz? Só virar a pia. Rapaz, eu vou te... Gente, eu tô impressionado, tô chocado. É incrível a criatividade do nosso povo, né? Gerônimo, você tá de parabéns, realmente, viu? Vou ficar ligado no Rei da Gambiar pra ver se tem mais novidades. Fique ligado aqui também. E olha, não se esqueça, me segue lá no Instagram, arroba andremarinho72, tem novidades lá nos meus stories, tem prêmios, fique ligadíssimo, hein? E também não esqueça de se inscrever no meu canal Guia Automotivo no YouTube, tem curiosidades, dicas, tudo bem humorado. E olha, eu estou com minha coluna mais alta no portal gcmais.com.br e também não se esquece de seguir o arroba gcmais no Instagram. Valeu, a gente se encontra na próxima curva e no próximo sábado é com vocês aí no Estúdio do Balanço Geral.